Seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 116. Nessa série de vídeos a gente aprofunda o assunto dos projetos que a gente ensina dentro do curso Projeto Elétrico. São quatro. Primeiro, parte interna de Projeto Elétrico, instalações internas, depois medição coletiva, depois subestações e por último geração fotovoltaica. Tudo isso em AutoCAD e em Revit. Então qualquer semana você pode encontrar aqui no canal uma nova aula abordando um desses tipos de projetos e uma dessas ferramentas, principalmente nosso foco aqui no Revit, que é a nova forma de pensar em engenharia elétrica, a forma que você vai se diferenciar no mercado para atrair mais clientes, mais parceiros, ver mais projetos. E com isso você alcançar o principal objetivo do nosso trabalho aqui, que é fazer você triplicar a renda com o Projeto Elétrico, alcançar o que eu chamo de renda elétrica 3X. E claro, de tabela você vai acabar usando de verdade as suas atribuições técnicas, seja você engenheiro eletricista ou eletrotécnico. Você vai colocar para valer a pena de verdade a sua formação profissional. E você vai atingir isso por meio do empreendedorismo, elaborando projetos elétricos e se diferenciando de verdade no mercado. Para isso também é importante estar sempre um passo além do mercado, sempre olhando um passo à frente. Temos que observar as oportunidades, as tendências do mercado e estarmos prontos quando essa oportunidade crescer, quando a onda surgir. A gente não pode se preparar depois que a onda já passou. E aí você simplesmente levou um caldo, a onda de oportunidades passou e você não fez nada, não adianta mais. Então agora nessa aula é uma aula especial porque eu vou falar de um assunto desse tipo. É uma oportunidade enorme para quem está sabendo ver e observar o movimento do mercado. Essa aula é sobre projeto para instalação de carregadores para veículos elétricos. Então fica ligado que o assunto é muito importante. Tem pouco conteúdo sobre isso disponível na internet. Eu vou fazer o meu melhor para tirar suas dúvidas, para esclarecer o assunto, para você ver que não é nada demais, não é nada tão complicado. E que você pode sim também se especializar nesse tipo de projeto, que é um projeto que a gente vai ver aqui na aula. Puxa outros tipos de projetos se você estiver preparado. Projetos, por exemplo, padrão concessionário. Então caso você queira saber mais sobre o curso Projeto Elétrico, se quiser ser avisado sobre a abertura de uma das novas turmas que virão, você pode clicar aqui no link que tem na descrição desse vídeo e se cadastrar. Você vai fazer um cadastro, vai entrar no grupo de WhatsApp, vai ficar recebendo conteúdo de qualidade toda vez que a gente tem uma aula nova aqui no canal e principalmente vai ser avisado sobre as futuras turmas, a abertura das turmas do curso Projeto Elétrico. Não deixe de se inscrever. Então roda a vinheta e vamos direto para a aula de hoje. Carregadores para veículos elétricos. Esse aqui é um assunto muito extenso. Provavelmente eu vou fazer várias aulas sobre esse assunto aqui no canal. É muita coisa para falar em uma aula só, então essa aqui é a primeira. Inclusive eu posso até chamar essa aula aqui de parte 1, porque depois vai vir com certeza parte 2 e parte 3 e aí por diante. E aos alunos do curso Projeto Elétrico também, fiquem tranquilos que a gente já está trabalhando em uma futura atualização do curso para envolver esse assunto também. Vamos incluir esse assunto passo a passo e principalmente com modelos de projetos que a gente já fez sobre a aplicação e instalação dos carregadores de veículos elétricos. Fiquem atentos e vai vir novidades por aí, tá bom? Eu gostaria de introduzir essa aula falando sobre o porquê no trabalho científico e a justificativa do trabalho. E aqui eu vou falar a justificativa dessa aula. Pense comigo, por que você deveria se preocupar com instalação de carregadores de veículos elétricos? Talvez você está pensando, mas Marcelo, para quê? Tem um ou outro cara perdido aqui numa cidade que decidiu, é muito rico, decidiu comprar um carro elétrico e aí vai instalar o carregador dele. Então eu acho que não tem demanda para isso aí não, Marcelo. Para que eu vou estudar isso aí? Para que eu vou aprender isso aí? Olha, eu não vou falar muito senão seria uma aula inteira falando só sobre isso. E aí seria mais uma aula de estratégia do que técnica. E essa aula aqui vai ser bem técnica. Então eu vou usar só essas imagens aí para você pensar bem, pensa bem, como vai estar seu posicionamento no mercado. O posicionamento de você como projetista, da sua empresa de projetos elétricos, da sua empresa de engenharia elétrica. Pensa bem, olha as notícias aqui, gente. Senado aprova a proibição de veículos a gasolina ou diesel em 2030. Proibição. Então tem fabricantes como a Volvo que já nem sequer já colocou uma data limite. independente de lei ou não, a própria Volvo já decidiu, se eu não me engano, a partir de 2030 não vai mais produzir carros a combustão. E aqui a gente tem projetos de lei andando lá no Senado falando de proibição de veículos a gasolina. O preço da gasolina está absurdo. E aí você junta essas peças, você vê que tem um cenário aí se formando. aproveita quem quer, literalmente. Olha aqui a notícia da 4 Rodas. Projeto proíbe carros a combustão no Brasil. Fabricantes dizem ser viável. Então, os fabricantes podem até estar lutando contra isso. Mas inviável é... Eles não se adequarem a essa realidade. Porque, na minha opinião, é inevitável. É uma tendência que não tem mais volta. Então, gente, fica aí pra você meditar um pouquinho de estratégia antes da gente se aprofundar, da gente mergulhar aqui na aula técnica de hoje. Começo aqui mostrando pra vocês que já existem normas, resoluções sobre esse assunto no Brasil, tá? Então, a primeira coisa, a primeira leitura que eu indico que você faça é da Resolução Normativa 819 de junho de 2018. Lá tem procedimentos e condições para a realização das atividades de recarga. Basicamente, essa resolução aqui, ela regulariza o uso dos carregadores, inclusive a exploração comercial das atividades envolvendo recarga de veículos. Uma coisa que fica bem clara nessa legislação aqui, na Resolução 819, é como se fosse a Resolução 1000, né? Pra gente aqui da área de projeto elétrico. Então, essa é a resolução que agora vai ser a mãe pra esse assunto aqui de veículos elétricos, de carregadores elétricos. E uma das coisas que fica bem clara é, pode explorar comercialmente essa atividade. É diferente de você, por exemplo, comercializar energia. Não vamos comercializar energia. Quem comercializa, quem vende energia, são concessionárias ou outros jogadores aí, players, do mercado livre, né? Do ambiente livre de energia. Mas, empresas privadas podem, com alguma outra forma de comercializar, podem comercializar as recargas de veículos. Por exemplo, por tempo, por número de recargas, por quantidade de recarga percentual, por exemplo. Então, é algo que é permitido e já tem algumas empresas se movimentando em relação a isso. Empresas que querem investir nesse setor e vão e colocam, por exemplo, lá uma estação de carregamento, que a pessoa que tem um veículo elétrico pode encostar o carro lá e vai pagar de alguma forma, ou por uso de minutos, por horas, ou por recarga. Vai pagar e vai ter uma troca, um serviço, uma prestação de serviço envolvendo recarga de veículo elétrico. E quem regulariza isso, quem regulamenta já começou com essa resolução I-819. Então, recomendo fortemente que vocês também, se tem interesse nesse assunto aqui, leiam essa resolução. Mas, então, vamos falar dos veículos elétricos, né? Tem três tipos de veículos. Está muito na cabeça da galera, na boca do povo aí. Eu quero deixar bem claro do que a gente está falando aqui, sobre o que é essa aula, tá? Existe o veículo híbrido. Aqui, como diz, não tem plugue, ou seja, decora. É muito fácil aprender. O híbrido, ele não se conecta à energia elétrica. Ele tem um reaproveitamento da energia cinética e aí vai para elétrica. E aí, no final das contas, ele tem uma eficiência muito melhor. Ele gasta a sua suada gasolina de uma forma muito mais inteligente. Por quê? Porque ele é híbrido. Mas ele não se conecta ao sistema de alimentação elétrica, nem da sua residência, nem do shopping, nem da rua, nem de nada. Ele é totalmente independente, apesar dele fazer o uso da energia elétrica, mas isso é totalmente interno ao veículo. Ele não precisa se conectar a uma rede elétrica. Já o plugue-in híbrido, o híbrido plugue-in, ele sim, ele pode, além de ser um veículo que é híbrido, ele usa gasolina, combustão, e também pode se carregar eletricamente, se conectar a uma rede elétrica, se carregar e aí aumentar, por exemplo, sua autonomia, tá? Então, ele é plugue-in híbrido. Esse sim, ele vai se conectar e precisa se conectar ao carregador veicular, tá? Uma estação de recarga, por exemplo. E temos o veículo 100% elétrico. Esse aqui, simplesmente, esquece que existe gasolina. Ele é 100% de autonomia por meio da energia elétrica, por isso que o alcance dele aqui está até menor, porque se você estiver longe de alguma tomada, esquece. Você pode até ficar no prego. Você precisa estar em grandes centros, né? Capitais e centro, para poder usar um veículo totalmente elétrico assim. Mas, em breve, a gente vai ter aí cada vez mais postos de recarga nas estradas e, com certeza, isso aqui é uma tendência, tá? A maioria dos carros que você vai encontrar aí com a necessidade de instalar um carregador é o carro plugue-in híbrido. Então, agora que eu deixei claro sobre o que é a aula, sobre que tipo de veículo é essa aula, vamos lá. Todo mundo já está acostumado a ver isso aqui. Temos o veículo elétrico. Ele vai se conectar a uma estação de recarga, que pode ser assim, em pedestal. Pode ser mais simples, pode estar na parede, por exemplo. Mas, o que importa para a gente, nós projetistas de elétrica, é o seguinte, tá? Beleza. Eu quero saber o que é que eu preciso preparar de infraestrutura aqui, ó. O que é que a minha instalação elétrica tem que ter, tem que se preparar, tem que entregar, para garantir a segurança das pessoas, segurança do equipamento, que nada mais nada menos, é uns 100 mil reais para cima, 200 mil para cima. Então, não é nada barato. Então, o que é que é uma instalação elétrica, com o que é que eu tenho que me preocupar como projetista para fazer a instalação desses carregadores de veículos elétricos? É sobre isso que eu vou falar com vocês. Eu não vou ficar perdendo muito tempo falando de um monte, de tipo, dos carregadores, a história dos carros elétricos, não. Vou direto ao ponto aqui, como sempre. Eu vou direto ao ponto e eu quero mostrar para vocês com o que você tem que se preocupar na hora de fazer uma instalação de uma estação de carregamento, de um carregador, ou um projeto, ou principalmente a grande maioria da fatia do mercado que eu vejo, na minha visão, é a adaptação, é a reforma, a preparação de uma instalação elétrica existente para absorver uma carga como essa. E esse assunto é pano para manga, vai ter muitas aulas aqui no canal sobre isso. Porque essa primeira parte aqui, como eu falei, a primeira parte, vamos introduzir a principal. O que é que eu tenho que ter aqui para ligar esse cara? E depois eu me preocupo com o que é que a minha edificação, como no sentido de projeto elétrico, de padrão funcionário, o que é que ela tem que estar disponível? Como que eu deixo ela preparada para fazer essas adaptações, que cada vez mais vai ser mais frequente se você trabalha nessa área de projeto elétrico? Vamos entrar então direto aqui ao assunto. Primeiro, falei que não ia falar, mas eu preciso dar pelo menos uma visão geral, claro, né? Porque, senão, eu estou falando aqui de um equipamento que você não tem nem ideia do que é. Então, vamos alinhar, vamos fazer uma base, ó. Uma carga de quanto? Praticamente, você pode entender o seguinte, é 7.4 kW. Eu estou usando aqui, vou usar um trecho do material da WEG. Não é segredo para ninguém que eu sou fã da WEG, né? Porque, afinal, a indústria nacional está sempre se preocupando aí com a tecnologia de ponta, sempre antenado no mercado e eu sou fã e eu gosto mesmo e recomendo mesmo. Então, estou usando aqui, pedi até licença para a WEG, se o pessoal chegar a ver essa aula aqui, tá? Mas é incrível. Inclusive, eu recomendo que você, se quiser estudar mais, entre no site da WEG, procure o catálogo da WEG e dê uma olhada. Eles têm muito material sobre esse assunto aqui. Então, gente, começando aqui por baixo, para residências, a gente tem uma carga de 7.4 kW. Esse carregador, ele fica na parede, por exemplo, na garagem, tá? E aí, você também pode usar ele em condomínios, por exemplo, uma área comum, para uma vaga de garagem no condomínio e ele fica aqui instalado lá para quem quiser carregar o seu veículo, tá? 7.4 é o número mágico que a gente tem que ter aqui. Ah, Marcelo, nessa potência, ele é monofásico, trifásico ou bifásico? Ele é monofásico ou bifásico. E ele vai até 220 volts, praticamente. 127 ou 220 volts vai atender em rede monofásica ou rede bifásica. Então, é um equipamento monofásico. Pense assim, de 7.4 kW é uma carga alta. Bem alta. A gente costuma comparar com uma carga, por exemplo, um chuveiro elétrico, né? Que é uma carga conhecida, todo mundo conhece. Quase toda residência vai ter. E ninguém tem muito receio, ninguém tem medo de entender como é que se instala, como é que se prevê dentro de uma instalação um chuveiro elétrico. Então, aqui a gente também não tem muito segredo, não. Agora, claro, tem diferenças. Não vai comparar, não vai pensar que isso aqui é igual a um chuveiro e pronto. Vai ligar 4 milímetros isso aqui e acabou. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Pensa comigo. Quais são as diferenças? Em termos de potência, é até parecido. Tem chuveiros aí de 5 mil, 6 mil, 7 mil kW. 7 mil kW, né? Mas o carregador elétrico, a principal diferença é que ele vai estar funcionando durante horas e horas. Dentro da noite, por exemplo. Então, você pensar na rotina de quem é proprietário de um veículo elétrico. Passa o dia rodando com o carro, chega à noite em casa, encosta na garagem. E aí, você vai colocar o seu veículo para carregar. Isso aqui é característico de uma recarga lenta. Vão ser 4 a 6 horas, mais ou menos, de recarga. Então, ele vai carregar durante a noite. São 4 a 6 horas de uma carga de 7,4 kW ligada o tempo inteiro. Sua instalação vai ter que estar bem preparada para isso. Diferente de um chuveiro que você vai ligar lá 5 minutos e desliga. Então, o chuveiro serve a título só de comparação, assim, bem longe, tá? Bem remoto. Mas serve para você decorar a potência e nunca mais se confundir. Beleza. E aí, a gente começa, então, a crescer essa potência. Por exemplo, a gente pode ter agora carregadores que vai atender áreas mais comerciais. E, por exemplo, pode atender dois veículos simultaneamente. E aqui, nesse porte, a gente já pensa em uma potência maior, 11 ou 22 kW. Já é algo bem considerável. Inclusive, esse aqui, esse tipo maior, padrão mais comercial, ele pode ser instalado de forma monofásica. Vai dependendo da potência. Por exemplo, 22 kW vai ser trifásico em tensão de até 415 volts. Ou seja, no Brasil, 220 volts monofásico, 220 volts trifásico ou 380 volts trifásico. Ou tensão monofásica de 220 volts, por exemplo, ou bifásica de 220 volts, ok? Mesmo padrão desse aqui. Por que eu estou mostrando aqui o material da WEG e não estou mostrando os outros? Gente, é muito similar. Eles meio que respeitam essa faixa de potência, tá? Outros fabricantes respeitam também. Então, se você decorar aqui com essa linha, você aprendeu praticamente todas as outras, os outros fabricantes. Que são ABB, Schneider, FASEC. Tem vários outros fabricantes, inclusive menores, maiores. Tem fabricantes de tudo, você pode imaginar já, para esse material aqui, esse equipamento elétrico aqui, tá? Inclusive, os fabricantes, eles têm que se homologar. Os fabricantes de carregadores se homologam nos fabricantes também de veículos, tá? Além, claro, por exemplo, de rede como, por exemplo, o Inmetro. Bom, gente, o que mais que tem de carregador? Maior do que os de 22 kW, aí a gente já está falando de carregadores de grande porte. Recarga rápida ou ultra rápida. Que aí você vai ver, por exemplo, em grandes centros comerciais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. E aí você vai ter nas rodovias, já estão se preparando para isso, grandes carregamentos, grandes estações de carregamento que você precisa carregar rapidamente. Não tem como um carro encostar lá e ficar seis horas esperando o carregamento, né? Não faz sentido. Então, aí, ele vai carregar lá em questão de uma hora, por exemplo, pegar uma carga e continuar a estrada. Para isso, você tem um grande volume de potência, de energia elétrica. Então, aqui a gente chega em potência de até 150 kW. 150 kW. E aí, normalmente, por exemplo, o material da WEG, ele tem isso aqui ligado em baixa tensão. Daí você já pensa, já tem que acender uma luzinha na sua cabeça. Se você já é treinado, se você já é meio aluno, então, nem se fala. Porque uma carga de 150 kW na baixa tensão requer, com certeza, uma infraestrutura para isso. Requer, por exemplo, uma subestação, que vai receber na rede primária, que vai abaixar a tensão. E aí você tem, por exemplo, livre, entre aspas, 150 kW, que é uma carga enorme. Para quem é da baixa tensão, ninguém tem 150 kW sobrando, assim, de bandeja, né? Então, tem que ter preparação, tem que ter reforma, tem que ter projeto. Vamos socar mais, então, nesse tipo aqui, nesse tipo de carregadores, de estações de recarga. Vou lhe mostrar, então, aqui, para você ver dois modelos aqui, por exemplo, da linha UOL, da WEG. Aí você tem a potência aqui, de 7.4 kW, tensão até 240 VCA, fase neutro-terra ou fase-fase-terra, no caso de ser conectado em um circuito bifásico. E aqui você tem, por exemplo, 22 e 44 kW. Nessa faixa aqui, você já pode ter, então, além do monofásico e bifásico, pode ter também os modelos trifásicos, tá? Beleza. Um dado interessante que a gente tira também aqui do catálogo técnico da WEG, é que você tem em torno de 32 amperes por fase. 32 amperes é uma corrente nominal bem comum para esses equipamentos aqui, tá? Não quer dizer que você vai usar o disjuntor de 32 amperes e acabou. Não. Fica atento aqui nessa aula comigo, você vai aprender muito. E, principalmente, eu vou, como sempre aqui, a projeto elétrica na prática. Então, no final da aula, eu vou trazer um caso prático. Dois casos, na verdade. A gente vai analisar uma instalação em conjunto aqui, para a gente ver erros e acertos, tá? Vai ser muito interessante. Fica aqui comigo até o final dessa aula, que você vai gostar. No caso de uma estação maior de recarga, né? Que a gente viu, chega até 150 kW aqui, por exemplo, 150 kW. E aí você tem, então, por exemplo, corrente aqui chegando até 316 amperes. A baixa tensão, como eu falei. Claro que isso aqui já acende uma luzinha vermelha para quem vende projeto elétrico padrão concessionária, né? Isso aqui, com certeza, vai ter que ter, tanto para um empreendimento novo, como... Aí é que tem que ter mesmo se for um empreendimento velho que deseja colocar isso aqui, por exemplo, na área comum. Um shopping center, um prédio comercial, por aí vai. E a gente tem também aqui essa informação ligada na rede de 380 volts trifásicos. Ficou bem claro, então, os modelos. Agora você não tem mais dúvidas sobre que tipo de carga, qual é a potência, qual é a tensão, qual é a corrente. Você não tem mais dúvida disso, né? Ficou bem claro agora, eletricamente falando, temos uma carga para conectar na instalação elétrica. Então, agora a gente adianta pensando o que é que tem que ter na instalação elétrica para garantir segurança dessa instalação. Então, vamos lá. Então, a gente entra na norma NBR 61851. Recomendo fortemente que se você tem interesse em aprender isso aqui a fundo, compre essa norma, tá? Entra no site da BNT, no catálogo da BNT e compra a norma e dá uma olhadinha, dá uma leitura muito interessante. Uma norma recente, está na segunda edição de 2021 aqui. Então, vale muito a pena você dar uma olhada. Fica aí a dica para vocês. Procurem o site da BNT e comprem essa norma e leiam na íntegra. Bom, eu vou colocar aqui algumas partes que eu achei muito importante compartilhar com vocês. Essas cinco partes que mostram aqui, eu vou me concentrar nessa aula na parte 1. Por quê? Porque é requisito geral que serve de base para as outras normas e compreende os requisitos relativo ao sistema de alimentação. Eu estou preocupado aqui não com fabricar um equipamento, fabricar um carregador, fabricar um condutor, o cabo que liga no carro. Não. Eu estou preocupado em conectar esse carregador à minha rede elétrica, ao meu sistema, ao meu projeto. Então, eu vou me concentrar aqui na parte 1 junto com vocês. Muito interessante citar que essa norma inclui, inclui sim, a preocupação que tem que ter os projetistas e o pessoal da instalação elétrica para alimentar corretamente esses equipamentos. Primeiro, logo de cara nessa norma no item 3.7.6, já deixa claro o uso do dispositivo diferencial residual, ou nosso querido amigo DR. E aqui já fala, na nota 1, lá na definição já fala. Um dispositivo de interrupção em diferencial residual, ou IDR, ou DR, pode ser uma combinação de vários elementos separados, projetados para detectar e medir a corrente diferencial residual e interromper a corrente. Essa nota vai ser muito importante lá na frente. A gente vai ver que essa nota abre possibilidades para que a gente possa ter uma proteção por meio de DRs de uma forma financeiramente mais acessível. Porque se não, ia ser muito caro usar os DRs nesse tipo de instalação. Se não fosse por esse esclarecimento aqui, que você pode ter uma combinação de elementos para garantir a proteção diferencial residual, a gente ia estar limitado ao uso do DR tipo B, que é bem caro. E graças a essa interpretação aqui, esse esclarecimento, a gente pode combinar e termos uma outra solução que eu vou mostrar na aula de hoje. Beleza, então, mas já fica claro aí que nós vamos ter que usar DR. Não vamos pensar num circuito desse aí, que alimenta o carregador, e não pensar em usar DR. E na proteção em caso de falta, no item 8.3, já fala o seguinte, a separação elétrica, que é uma das coisas obrigatórias que temos que ter para proteção em caso de falta, é assegurada se houver um circuito eletricamente separado para cada veículo elétrico. Ou seja, esse item, se você quiser interpretar da mesma forma que eu, já pede, é mandatório que você instale um carregador para um veículo elétrico em um circuito separado. Se você vai ter dois carros elétricos, duas vagas para colocar dois carros elétricos que podem carregar simultaneamente lá, são dois circuitos, um circuito para cada carregador, um circuito para cada estação de carregamento. Ah, é uma casa com uma garagem que vai ter um carro só para carregar, então só tem um carregador, vai ter um circuito só. Mas se são dois carregadores, dois circuitos. circuitos exclusivos, tá? Aquele conceito que vem lá da NBR 5410, pois é. Igual, por exemplo, a triste comparação aqui com o chuveiro elétrico, mas é igual, tá? Circuitos exclusivos. Considere isso como se fosse uma tomada de uso específico, por exemplo. Tem que ter um circuito exclusivo. Beleza, gente. Isso, na N5410, a gente está mais referente à instalação residencial, né? Na comercial já existe uma abertura sobre isso. Você pode ter carregas maiores compartilhando o mesmo circuito, mas aqui não, gente. Aqui, olha esse item, tá? Você fazer separadamente um circuito dedicado para cada carregador ou para cada estação de carregamento garante separação elétrica. Vamos respeitar esse primeiro requisito que eu passei para vocês. Agora pense aqui comigo sobre a proteção na corrente diferenciada do ar. No item 8.5, deixa bem claro a necessidade de usar. Aqui fala que o uso do DR, proteção diferencial residual, pode ser individual, uma para cada circuito. Como a gente viu, se você tem dois, três carregadores, você tem que ter dois ou três circuitos. Mas e o DR? Tem que ter um DR para cada circuito que alimenta o carregador? Aqui fala que nem sempre. Se o ponto de conexão puder ser utilizado simultaneamente, e estão derivando de um mesmo ponto da alimentação, deve ter uma proteção individual incorporada no sistema de alimentação para a VE. Ou seja, tem que ter um DR para cada circuito. Mas, aqui fala, se vários pontos de conexão do sistema de alimentação não puderem ser utilizados simultaneamente, esses pontos podem ser equipados de dispositivos de proteção comum. Ou seja, se você tem três circuitos para três carregadores, mas esses três circuitos estão conectados em pontos diferentes da instalação elétrica, do sistema de alimentação, e esses três não são usados simultaneamente, você garante isso, não puderem ser utilizados simultaneamente. Você pode usar, então, um dispositivo DR para a proteção dos três. Gente, é muita coisa para garantir simultaneamente, não é? Eu recomendo que você pense em colocar uma proteção individual para cada carregador. Não vai ser tão caro, por conta de uma abertura que a gente vai ter aqui. Eu vou falar já já sobre isso. Recomendo, nos seus projetos, nas suas instalações também, pensar em colocar sempre um DR para cada circuito, já que nós temos um circuito para cada carregador. Beleza, fica claro que o uso do DR é importante e é obrigatório. Vamos detalhar, então, que tipo de DR, tá? Fala aqui, muito claramente, fala aqui, ó, residual DR do tipo B. Todo mundo sabe que esse DR aqui do tipo B é muito mais caro e difícil de achar. E agora, ferrou tudo? Não. Calma aí. Essa revisão da norma aqui traz uma notícia muito boa. Aqui fala, um dispositivo residual do tipo A, que é o mais comum, e os equipamentos apropriados que asseguram desconexão da alimentação em caso de corrente de falta CC superior a 6, ou seja, pode usar o tipo A, desde que o seu carregador tenha o dispositivo de detectar corrente CC, corrente de falta CC superior a 6 miliamperes. alguns carregadores já tem, alguns já tem, você tem que olhar no manual, no catálogo do carregador e você vai ver que já tem essa proteção intrínseca. Se já tem, você pode usar o DR tipo A. Se não tem, você pode implementar essa detecção, por exemplo, usando detectores de corrente CC, de falta CC. Por exemplo, verifica o material da Bender, tem um fabricante chamado, se chama Bender, que tem o material, que tem um relé lá, que detecta esse tipo de falta, que é muito mais em conta, por exemplo, de um DR tipo B. Então, nós temos solução para usar o DR tipo A nessas instalações. E é bem interessante, talvez você até alertar o seu cliente. Olha, se possível, compre um carregador que já tenha essa condição aqui, já tenha detector, a detecção intrínseca nele de corrente de falta CC superior a 6 miliamperes. Então, fica a dica para você orientar o seu cliente. Ficou claro aqui, gente? Então, com relação ao DR, finalizamos o assunto. Mais para frente um pouquinho, vamos achar aplicações práticas aqui para vocês. Vamos falar agora sobre o DPS, proteção contra surto. Para que serve o DPS? Ele serve para proteger o equipamento que está lá. Proteger a instalação elétrica e o equipamento na ponta, no final da instalação. Ou seja, o seu equipamento, ele suporta até uma certa tensão de um surto. Para você especificar corretamente o DPS, você tem que conhecer o equipamento que vai estar ali ligado. Ou então, no mínimo, a instalação elétrica que está ali, do DPS em diante. No nosso caso aqui, nós temos já uma referência para os equipamentos. Está aqui na norma, 12.7.1. Já fala lá, por exemplo, para alimentação de classe 1. Já tem aqui a tensão nominal mais 1.200. Aqui, por exemplo, se a sua rede é 220 volts, você vai chegar em 1.4. Mas, se você quiser ver no detalhe aqui, para cada tipo de classe de instalação do carregador, do veículo elétrico, você pode ver nesse item 12.7. Está bem detalhado lá. Falando agora sobre as proteções de sobrecargas. Ou seja, sobrecorrente. Tenho que usar disjuntor ou não tenho? É bem óbvio que sim. A gente tem um circuito exclusivo. Óbvio que vai ter um disjuntor. Mas, tem gente que quer ser teimoso e quer procurar pelo em ovo. E quer fugir da forma mais barata possível. Pensa em não usar um disjuntor. Eu não sei como, mas pensa. Mas, vamos lá. Por que tem que usar o disjuntor? A norma já deixa bem claro o item 3.1. E aí, volta naquela situação do DR. Eu tenho que usar um para cada carregador, para cada estação de carregamento? Ou posso usar um para dividir para dois, três carregadores? Mesma filosofia lá do DR. Quando os pontos de conexão podem ser utilizados simultaneamente, e estão vindo de uma mesma linha de entrada, devem ter proteção individual. Ou seja, um disjuntor para cada estação de carregamento. Um disjuntor para cada carregador. Um disjuntor para cada circuito. Mas, tem aquela exceção com várias condições. Se o sistema de alimentação apresenta mais de um ponto de conexão que não possa ser utilizado simultaneamente, esses pontos podem ser equipados com meios de proteção comuns. A última palavra que é que põe o cinza aqui embaixo. Então, como você vai garantir que não vão ser usados simultaneamente? Só se eles estiverem em rede, ou um controlador eletrônico de automação, por exemplo, para você garantir isso. Então, existe sim isso. Então, nesse tipo de composição, que você tem, por exemplo, lá, oito estações de carregamento. Um shopping center, por exemplo, colocou lá um parque de carregamento de veículos elétricos. Oito carregadores. E os oito estão em rede. E eles têm um controlador. E esse controlador garante que não vão usar todos simultaneamente. Aí você tem essa separação que você poderia usar, por exemplo, um disjuntor para dois carregadores, ou um para três, enfim. Vai muito da filosofia de cada projeto, tá? Mas, voltamos à regra mais geral, que é um disjuntor para cada carregador. Um disjuntor para cada circuito, um circuito para cada carregador. Assim como é com o DR também. Beleza, gente. Então, ficou claro aqui o uso do disjuntor, né? E aí, claro, sobre o disjuntor, você vai escolher um disjuntor que protege corretamente o condutor desse circuito. Não é só o disjuntor que conduz a corrente que a gente viu que em média é 32 amperes. Não. Muita atenção. O disjuntor tem a função de proteger o condutor. E o condutor tem uma capacidade de condução de corrente. Depende do meio que ele está instalado, depende da queda de tensão, enfim. Então, segue na risca o clássico dimensionamento de condutor da NBR 5410 para corrente alternada, ok? Beleza. Então, resumindo em imagem. Olha só. Agora, a gente tirou a cortina. Está muito claro o que você tem que ter para conectar esse equipamento, para garantir a segurança desse equipamento. Disjuntor. Proteção contra surto. O disjuntor fornece a proteção contra sobrecarga, sobrecorrente. O DPS, proteção contra surto. E o DR, proteção contra corrente de fugas, por exemplo. Então, esses três equipamentos, o triozinho da alegria aí, vai ter que estar presente para cada circuito. A gente viu que tem exceções, mas falando da regra geral, para cada circuito, para cada carregador de veículo elétrico. Ou seja, nós vamos usar, nós vamos entrar com todas as nossas armas que nós temos de proteção aqui da área elétrica, né? Não tem como escapar, gente. É bom garantir a segurança de pessoas, é bom garantir a integridade física dos bens também, né? Da instalação elétrica, do equipamento e principalmente do veículo elétrico, tá? Algumas considerações, então, resumindo o que a gente já falou aqui na aula, para fixar bem aí na sua mente. Fator de atenção para a escolha dos disjuntores. Gente, disjuntor, vamos preferir usar por você. Por quê? Pelo que eu falei, não é um chuveiro elétrico que fica cinco minutos ligado. Esse cara aqui vai ficar ligado de quatro a seis horas. A gente sabe que se for um disjuntor com curva de atuação mais rápida, ele vai com o tempo diminuir a corrente de atuação. Então, ó, disjuntor, curva C. O disjuntor adequado para o nível de curto circuito da instalação. Isso aqui é básico para todo circuito. Estou aqui só relembrando, tá? Não vai colocar um disjuntor incompatível com o nível de curto lá do barramento dessa instalação. Atenção no tempo de atuação, a questão de horas ligadas. Temperatura, com essas horas ligadas, com muito tempo ligado, a temperatura vai subir. Então, juntando todo esse contexto, além de curva C e do nível de curto adequado, considere aí como uma boa prática. Sugestão minha, tá? Boa prática. Coloque o fator de 20% adicional. Então, por exemplo, os 32 amperes nominal, você vai primeiro verificar a questão do cabo, queda de tensão, agrupamento, tudo mais. E depois, se você achar que o disjuntor de 32 daria, use os 20% adicional. Então, 32 vezes 1.2 dá 38.4. Então, você iria para um de 40. Então, de cara, já pensa no disjuntor de 40, tá? 40 amperes. Claro, se isso não comprometeu a segurança do condutor. Tem que ser calculado na ponta do lápis. Exatamente como você faz para qualquer circuito de corrente alternada de instalação elétrica, ok? Mas aqui ficam as minhas considerações específicas para esse assunto. Escolha de disjuntor para proteção dos veículos elétricos, dos carregadores de veículos elétricos. Fator de atenção para a escolha dos DRs, como a gente falou, resumindo, pode ser o tipo B, mas também pode ser o tipo A, se houver proteção integrada lá no carregador ou um relé. Por exemplo, aqui está um material da Chinada, se não me engano. Um relé adicional que vai fazer a verificação dos 6 miliamperes aqui de corrente diferencial residual, tá? Então, esse arranjo, você pode usar um DR tipo A ou se o carregador já vier com proteção integrada. Fica a dica para você pedir para o seu cliente já comprar carregadores que já tenha, tá? E claro, o DR de 30 miliamperes, tá? Fica a nossa recomendação aí também. Gente, e por último, resumindo o que eu falei sobre o DPS, dicas práticas para vocês, o DPS tem que estar mais próximo do equipamento. Cuidado! Você vai pensar aqui em área comum de condomínios e prédios, você vai pensar em garagem, então provavelmente está longe do último quadro da instalação elétrica. Então você tende a colocar um painel lá pertinho do carregador. É dentro desse painel que você vai ter esses três componentes. Literalmente, isso aqui é um painel que está do lado aqui, do lado desse carregador. Por quê? Porque o outro ponto mais próximo da instalação pode estar muito longe. Pode estar a 50 metros, 60, 70 metros, 100 metros. Então você não vai trazer um circuito de 100 metros. Você vai trazer um alimentador para esse painel e desse painel você vai ter as proteções. E dessa proteção você vai ligar bem pertinho aqui o seu carregador. Então o segundo ponto aqui de atenção na escola dos DPS, tensão UP adequada. Lembrando, o objetivo do DPS aí é proteger o equipamento, você tem que conhecer o equipamento. No manual do carregador vai ter também a tensão máxima de suportabilidade máxima, que ele vai suportar e você vai escolher o DPS usando essa referência. Estou dando uma referência dos equipamentos mais comerciais, fica entre 4 e 6 KV. Sempre consulte o manual do seu equipamento. E aí você vai preferir usar o DPS classe 2. E se a edificação estiver na zona Z0, Z0A, por exemplo, uma edificação que não tem nenhuma proteção ainda com relação à incidência de descargas atmosféricas, toda a edificação praticamente já tem que ter, né? Ter interesse que eu juntou o DPS classe 1 na entrada. Se não há de jeito nenhum, então você vai preferir usar em vez de classe 2, usar DPS classe 1. Fique atento a esse detalhe também, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre aterramento. É importante. Muita gente vai ficar inseguro com relação ao aterramento. E a realidade do Brasil é que, infelizmente, na maioria das residências, por exemplo, se você chegar, vai ter um aterramento fraco, limitado. Não para projetos maiores. Isso não vai ser um problema, mas para as residências, por exemplo, vai ser um problema sim. É a mesma história lá do mercado de energia fotovoltaica, né? É uma preocupação para a gente sempre garantir a segurança colocando o aterramento, né? Verificando o aterramento, se não adequando o aterramento. Beleza. Então vamos pensar aqui no aterramento para os veículos, para os carregadores de veículos elétricos. Primeiro ponto. Nós temos que garantir um letrô de aterramento com boas condições. Gente, tem carregador que não vai nem ligar. Tem estação de carregamento que, ao detectar ausência de aterramento ou aterramento muito ruim, ele não vai nem ligar, não vai carregar o condutor, não vai carregar o carro, o veículo, tá? Então tem que garantir. Como é que eu falo garantir? O que é que eu quero dizer com garantir? Pense comigo. Pelo menos você tem que ter uma continuidade entre o ponto que você está usando, adotando ali como aterramento, se for já existente na instalação, e o barramento de equipotência de alusão local, o BEL. Se não tem o BEL, você tem que ter continuidade até o BEP. Pelo menos isso. Para garantir que ali na ponta realmente você tenha aterramento, ali onde você vai instalar a estação de carregamento. E, claro, se você tiver condições de verificar uma resistência abaixo de 35 ohms. Olha a referência aqui, 35 ohms. De onde veio? Da minha experiência aqui, da minha cabeça. Não queria colocar os 10 ohms que todo mundo fala, porque afinal tem lugares que você não tem os 10 ohms. E nem por isso quer dizer que está ruim. Esses 10 ohms vieram aí da cabeça de alguém, não sei quantos anos atrás, e não é prático, tá? A prática é, você tem uma instalação de baixa tensão. Então, um aterramento com 35 ohms para baixa tensão já estaria bom o suficiente para esse tipo de equipamento aqui. Nós não estamos falando de um equipamento com alta sensibilidade eletrônica, por exemplo, um tomógrafo, aplicações hospitalares, né? Não, isso aqui é uma aplicação residencial, comercial. Então, se você encontrar aterramento abaixo de 35 ohms, resistência abaixo de 35 ohms, para mim, estou dando aqui uma referência como aceitável. Ruim é se você chegar lá e medir T100, 200, etc, né? Aí fica mais complicado. Esquema de aterramento, TNS ou TNCS, tá? Porque o TNC, devido ao uso do DR, não é adequado. Não podemos usar. Então, você vai usar o TNCS com esse combinado vindo antes, né? Desse ponto da instalação que você quer, combinado que eu digo, é onde o neutro e proteção ainda é combinado, né? TNC, isso antes desse ponto que você está fazendo a instalação desse quadro que nós vamos colocar DR, DPS, disjuntor. Então, chegando nesse painel aí, você já tem que ter a fase do aterramento, do esquema de aterramento, que já é separado. Então, a separação teve que vir antes desse ponto da instalação. Ou então, o esquema TNS, logo, aquele que você divide logo lá, na entrada da instalação, ali no primeiro painel da instalação, por exemplo, que é o mais comum. Então, aí, fique tranquilo com relação a isso. Então, agora vamos para a prática, né? Projeto elétrico na prática, chegou a hora da gente ver casos reais. No primeiro caso, eu vou mostrar uma instalação linda, recomendável. E no segundo, mais ou menos, eu vou deixar você julgar essa segunda instalação. Então, vamos lá. Primeiro, dá uma olhada aqui, ó. Como eu falei, bem simples, tá? O equipamento aqui da Schneider, provavelmente de 7 kW, ou no máximo aqui de 22 kW. Tem um ponto de carregamento para um veículo. E aí, ali, você tem mais de um, tá? Estou mostrando um aqui, se não me engano, nesse local aqui, é um shopping comercial. Você tem dois equipamentos desses. E aí, a gente vai, claro, isso aqui não importa muito para a gente. O que importa é isso aqui, gente. O que importa é o que vem antes dele. A preparação que foi feita. Esse painel aqui, ó. Mais importante ainda, por exemplo, seria pegar um caso do que vem antes. Esse condutor aqui, ó. Esse condutor aqui, não sei de onde é que ele está vindo. Ele pode estar vindo aí de 100 metros distante. 60 metros distante. Então, aqui vale um zoom para a gente fazer um estudo de caso. Que não vai ser agora nessa aula, mas vai ser em outras, tá? Vou mostrar para você como você dimensionaria esse condutor aqui. Mas, hoje, a aula de hoje, lembra que eu falei? A caixinha preta. Vamos revelar a caixinha preta dessa parte aqui. Então, vamos agora, eu e você, ó. Vem cá. Vamos chegar mais perto. Aqui, ó. A gente está com uma lupa em cima dele. Não dá para ver claramente, melhor do que esse impossível. Mas, ó, tenta aumentar a resolução do seu vídeo aí o máximo que você puder no canal do YouTube aí. Você consegue colocar qualidade alta, tá? Você vai ver aqui, né? A gente está aproximando, né? Estimando o mais próximo possível da realidade. A gente tem aqui, então, o DR. Aqui nós temos o disjuntor de proteção. E aqui nós temos os DPS. Quatro DPS aí unipolares, formando a proteção das três fases e do neutro, né? Então, gente, ó. Ok. Acabou de cumprir tudo que eu falei para vocês aqui da norma e desta aula. É simples, é simples. Depois que você vê tudo isso aqui explicado e detalhado e mastigado desse jeito, realmente fica simples. Eu falei para você que ia ser simples. Agora, claro, tem gente que quer complicar um pouquinho, quer ser mais teimoso. Então, vamos dar uma olhada no outro tipo de instalação. Olha só. Aqui é um prédio comercial, tá? Existente. Que foi feita a instalação de vários. Aqui a gente tem, se não me engano, oito carregadores, tá? E aí você tem, bem aqui à direita, a gente tem, então, a instalação elétrica. Está vindo até, inclusive, lá de trás ali, da área comum do condomínio. E chega aqui, ó. Neste painel principal. E aí deriva para mais próximo dos carregadores. Esse painel aqui, desde aqui, já vai direto para os carregadores, tá? Beleza. Então, eu cobri aqui para proteger a imagem das empresas envolvidas e tudo mais, tá? Coloquei uma fita aí, bem na frente do seu computador, da sua tela do seu celular. Mas o que importa é o seguinte. Vamos ver o contexto. Tudo indica aqui que essa instalação vem por aqui, direto. Aqui nós temos alguns equipamentos de proteção e aqui a gente tem a derivação. Por que eu digo isso? Porque agora eu vou lhe chamar para chegar bem pertinho aqui desse painel aqui e nós vamos abrir essa porta. E olha o que a gente vê. Só disjuntores. Olha que interessante. Tem um disjuntor geral e uma divisão para dois carregadores. Carro 1 e carro 2. Lembra que eu falei que eram 8? Então, nós temos aqui 4. Cada um tem 2, então são 8 carregadores, tá? Mas olha que interessante. Nós temos dois disjuntores. Conectados a um disjuntor principal. Isso aqui está conectado em um ponto da instalação. Então, veja bem. Muito provavelmente esses dois carregadores, eles estão em rede e um não entra se o outro estiver conectado. Para que ele possa ter escolhido aqui um disjuntor de proteção, tá? Porque aqui nós temos um circuito único. Então, aqui a gente vê que houve o respeito daquele item da norma, né? Pedindo que seja um circuito exclusivo, pedindo que seja um disjuntor para cada circuito, beleza. Mas eu não estou vendo aqui, nesse quadro, dois itens que nós falamos dessa aula. Vou deixar no ar, no suspense, né? São dois itens. Eu falei de três. A gente está vendo um. Quais são os outros dois que nós não estamos vendo? Bom, beleza. Eu não vou dizer que está errado. Por quê? Porque pode ser que esses outros dois itens, como eu falei, estejam aqui, nesse painel aqui. Aqui a gente pode ter a presença desses outros dois itens. Comenta, deixa nos comentários aí. Quem está vivo aqui comigo, comenta logo no chat. O que vocês acham que são esses dois dispositivos que eu senti falta. Mas, que podem estar localizados aqui, de uma forma centralizada. Lembra que a gente falou que a norma permite que você possa agrupar, né? Nesse caso, talvez, eles fizerem esse agrupamento. Mas, a gente viu que tem várias condições e restrições. Não pode ligar simultaneamente aqui nenhum deles. E eu acho isso meio complicado, nesse caso aqui. Por que eu vou ter oito carregadores, se eu não posso ligar simultaneamente mais de um? Então, eu fico aqui com um pezinho atrás, sobre essa instalação aqui. De forma crítica, né? Construtiva. Eu acredito que poderia ser melhorada, tá? Quero ver os comentários de vocês aí no chat. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo, da aula, no final. E a gente vai abrir essa discussão aqui, para falar sobre isso. Lembrando que essa foi apenas a primeira aula, de muitas aulas que vão vir aqui, sobre esse assunto aqui no canal. E muito mais, especialmente, para os meus alunos, do curso Projeto Elétrico. Bom, eu agradeço a sua presença aqui no canal. Agradeço especialmente o pessoal que veio ver essa aula ao vivo aqui. Participou no chat, tirou suas dúvidas. Um forte abraço para todo mundo aí da família CPE. E agora eu quero saber da sua opinião. Eu preciso da sua ajuda. Se esse vídeo, se essa aula te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Depois que você fizer isso, comenta. Eu preciso saber o que você achou da aula. Se você entendeu, se você aprendeu. Se você gostou do jeito que eu passei esse conteúdo aqui para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aí, que eu estou lendo todos os comentários. E a sua dúvida, a sua pergunta, pode ser assunto de uma aula inteira aqui no canal. Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo Projeto Elétrico na Prática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri